Nesta quinta-feira, o prefeito Paulo Mustrange realizou a entrega dos cheques para o financiamento dos projetos referentes à capacitação do FUNCRIA, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A entrega aconteceu no Palácio Sérgio Fadel. 17 entidades foram contempladas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os valores vão de 20 a 25 mil reais e beneficiarão mais de mil crianças e adolescentes. A Fundação de Cultura e Turismo, por intermédio do presidente Gilson Domingos, entregou uma cesta básica para representar a doação de uma tonelada de alimentos, arrecadada durante o Natal de Luz, e mais um cheque de 8 mil reais.